Olá, olá! Como vocês estão? Aqui é o Edu Rodrigues. Hoje eu vim falar sobre um tema que ainda muita gente tem dúvida. Muita gente não sabe a respeito, que é a bebida alcoólica e o controle da glicemia. Bebida alcoólica e o diabético. Eu não estou aqui para poder incentivar o consumo de bebida alcoólica e também para não abolir a bebida alcoólica sozinha. Como eu sempre falo, tudo tem uma questão de equilíbrio e saber o que você anda consumindo. Ao consumir, por exemplo, uma cerveja, a gente tem que saber que a cerveja é fonte de carboidrato. A grande maioria delas tem uma quantidade bem considerável de carboidrato. E se consumida em excesso, ela vai interferir na glicemia. A glicemia tende a subir, correto? Então a gente tem que ficar atento sobre a quantidade consumida de cerveja. Geralmente a cerveja vem acompanhada de um tiragosto na base de carboidrato. Às vezes uma batata, uma mandioca. E esse conjunto consumido ao mesmo tempo vai gerar um descontrole na glicemia, correto? Então eu estou aqui para poder falar que quando for consumir, por exemplo, dando um exemplo da cerveja, a gente precisa buscar o equilíbrio. Se for consumir a cerveja, consome em quantidades moderadas, pequenas quantidades. Evite o consumo de carboidratos. Não deixe de se alimentar. É importante se alimentar, mas opte por carnes, certo? Por frango, por peixes, por legumes, verduras, com concentração de carboidrato menor. É importante, por quê? Dessa forma não vai acumular fontes de carboidrato e favorecer o maior descontrole da glicemia. Então se for consumir, busque fazer dessa forma. Evite o excesso, correto? Ah, Edu, quais bebidas, tirando a cerveja, contém menos carboidrato, vai interferir menos no controle da glicemia? Um grande exemplo que eu sempre cito aqui é o vinho, porém não é o vinho tinto suave, sim o tinto seco ou branco seco. Por quê? Porque esses vinhos, ele tem menor quantidade de frutose, de carboidrato. Então essa frutose vai fazer com que a glicemia suba menos ao tomar. Ao tomar um cálice, uma taça, não vai prejudicar o controle da glicemia em si. Voltando ao outro ponto, tem que ter equilíbrio, sem exageros, sem comer petiscos à base de carboidrato. Então se for comer, coma com a carne, com ovo, com peixe, com frango. Tem que voltar ao mesmo ponto, porque onde as pessoas pecam muito é consumir a bebida alcoólica e extravasar na alimentação. Então a junção da bebida alcoólica com a alimentação desregrada, entre aspas, vai prejudicar a glicemia sim, ela vai subir. Ocorre fatos, casos que acontecem a hipoglicemia quando as pessoas exageram na bebida, pode acontecer. Não é tão normal quando a gente imagina. Mas geralmente para o diabético, tipo 1 ou tipo 2, esse consumo da bebida alcoólica com a alimentação do dia desregrada faz com que a glicemia suba, certo? Como eu estou falando aqui sem exageros, então em doses bem simples, doses pequenas, né? Um cálice de vinho ou uma dose, por exemplo, de vodka. Onde que as pessoas pecam também, vai tomar, vai beber, vai consumir a vodka, coloca o energético. Então o energético também é fonte de carboidrato. Então esse energético vai prejudicar a glicemia, vai fazer com que ela suba. Se for consumir a vodka, consuma em forma de caipa e vodka, por exemplo, sem utilizar o açúcar, é claro. Coloca umas gotinhas de adoçante e a partir daí a gente consegue consumir, no caso, a caipa e vodka com limão. E dessa forma, vai ingerir sua bebida, a pessoa não vai ficar, às vezes é um encontro social, ela não vai ficar um pouco de fora, se sente de fora. E vai consumir e não vai causar grandes transtornos na glicemia. Voltando a outro ponto, a alimentação é primordial quando for consumir bebida alcoólica. Então, controle a alimentação, se for consumir a bebida alcoólica, consuma sem exageros, né? Sabendo o que ela pode impactar, então voltando rápido. A cerveja contém carboidrato, contém uma quantidade considerada de carboidrato, pode interferir na glicemia. O vinho tinto seco ou tinto ou branco seco tem menor quantidade de carboidrato, então se tomar uma taça não vai gerar maiores problemas, certo? Temos que voltar para outro ponto. O vinho, aquele vinho tinto de mesa, que é o vinho suave, ele é elaborado a partir da frutose que fica no fundo dos barris, ou seja, açúcar puro, falando a grosso modo, vai causar aumento da glicemia de forma bem compensatória. Então, ela vai subir. Se a pessoa, no caso, não se alimentar corretamente, às vezes exagera, come alguma fonte de carboidrato maior, por exemplo, comer uma macarronada e toma o vinho, vai descontrolar, infelizmente. Não tem como fugir dessa questão. Bom, mas evitar, então, o vinho tinto suave, suco integral também de uva, as pessoas me perguntam muito. A grande quantidade de frutose, que é o açúcar da fruta, no caso da uva, então não é indicado, tem que evitar. É gostoso, mas para quem busca controlar a glicemia, para quem ainda tem dificuldade, tem que melhorar nesses pontos. Esses pontos são primordiais para buscar o bom controle da glicemia, para obter boas glicadas, certo? Eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu queria saber de vocês, quais dúvidas vocês geralmente têm, para poder ir postando para mim, para eu postar aqui, para eu analisar, gravar vídeos. Peço que curtam a página, compartilhem os vídeos, certo? Me seguir lá no Instagram também, eu posto diariamente caixinhas de perguntas. Lá é mais organizado com as minhas postagens, então, se está precisando achar alguma coisa, alguma receita, alguma dica, é mais fácil de encontrar. Então, é interessante, me siga lá, curta, compartilhe as mensagens. Dessa forma, a gente consegue ajudar mais pessoas e mais pessoas podem conseguir ter mais qualidade de vida, mesmo tendo diabetes. Então, o nosso ponto é esse, ajudar quem precisa, quem quer mudar, entendeu? Mas, de antemão, muito obrigado pela atenção de vocês e o que precisar estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos.